Mas é que agora a gente tem que aproveitar os benefícios de estar no Brasil É, eu chamei ela pra vir aqui hoje É duro de ler essas coisas Tem uns que acham chique, eu não acho chique não E o Lincoln se machucou e tal Eu aprendi a valorizar mais o meu marido, gente E no mercado com criança pequena é o seguinte Eu já cheguei a trabalhar aqui dentro também Ai, gente Oiê, bem-vindo ao vídeo de hoje Estamos aqui começando esse vídeo no calor No meio da tarde Olivia foi dormir Tá dormindo, já faz um tempinho, na verdade ela já tá pra acordar E eu tô aqui tentando organizar a casa Tentando dar um jeito nas coisas Tenho algumas coisas pra fazer E alguns projetos Ai, peraí, chegou, chegou Veio buscar a Tute, o rapaz do pet shop Peraí, veio buscar a Tute pra ir no pet shop tomar um banho Pronto, a Tute, gente, ela tá numa sujinha E aí eu falei pro pessoal do pet shop Tem como vir buscar ela hoje, que não era o dia dela ir hoje Mas eles buscaram e eu dei graça a Deus Porque senão eu ia ter que dar um banho ao mesmo O que não é problema, né, gente Eu tô acostumada a dar banho em cachorro Pra mim não é problema Mas é que agora, gente, tem que aproveitar os benefícios de estar no Brasil Quando eu morava fora não tinha esse tipo de coisa Eu tinha a Ginger e era eu que, assim Eu fazia as tosas dela, só pra vocês me entenderem Era eu que fazia as tosas e tudo E os banhos e tudo E agora poder passar isso assim pra frente é muito bom Ter essa preocupação a menos, sabe? É bom, é bom E o look do dia, esse vestidinho aqui Toda vez que eu uso vocês elogiam Eu gosto dele Porque ele é bem assim, sabe? Carinha assim de gostosinho Eu gosto, eu gosto muito de usar vestido Gosto bastante de vestido E hoje eu tô com ajudante aqui em casa A Kim que trabalhava aqui em casa Eu chamei ela pra vir aqui hoje Porque eu tava precisando de uma ajuda extra Ela veio aqui lavar o quintal Ela tá lá lavando o quintal Opa, aqui o telefone tá tocando É duro de ler essas coisas Mexe Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado Você está onde se colocou Tudo é absolutamente mérito seu Por meio das suas ações conscientes ou inconscientes Da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras Ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter Essa afirmação pode parecer muito dura Pode até soar mesmo como uma acusação Peço que não a entenda dessa forma Mas como uma realidade libertadora A crença de que foi você quem se colocou Ou pelo menos se permitiu estar onde está É muito só lutar Afinal, se foi você quem se colocou na situação atual Por pior que seja ou esteja Você foi o timoneiro da sua vida Foi o responsável, o condutor do destino Como condutor, como timoneiro Você obteve resultados E não fracassos Dentro dessa perspectiva Se está insatisfeito com os resultados obtidos Basta reconhecer que suas escolhas e caminhos Não têm sido satisfatórios E então direcioná-los de maneira Autorresponsável, objetiva e consciente Pois nada é coincidência O que você está vivendo não são fatalidades do destino E você não é vítima de ninguém Nem das circunstâncias Autorresponsabilidade é a crença De que você é o único responsável Pela vida que tem levado Sendo assim É o único que pode mudá-la Eu estou lendo esse livrinho aqui, né? Tão pequenininho O poder da autorresponsabilidade Gente Pequenininho, mas olha quanto conteúdo Interessante aqui Eu estou mergulhando nesse assunto Eu estou apaixonada nesse universo de inteligência emocional Agora eu estou com vários livros Acabei de comprar um que chegou Esse aqui acabou de chegar Eu estou com uma pilha, gente Só está aumentando a minha pilha de livros para ler Eu quero ver quando é que eu vou ter tempo para ler tudo Vou ter tempo sim Porque a gente tem tempo para aquilo que a gente quer Eu não vou me vitimizar dizendo que eu não tenho tempo Olha aí, ó Estou tentando me corrigir Esse livro aqui, ó Inteligência emocional É do Daniel Goleman Que é o cara que inventou o termo inteligência emocional Tipo, ele é o criador da inteligência emocional Eu vou ler o livro dele, né? Porque obviamente, né? Se ele foi o criador do tema Com certeza o livro dele deve ser muito bom Eu comprei para ler É um livro grandinho até E eu não gosto muito Confesso que eu não gosto muito de livro físico Eu prefiro livro no Kindle Eu gosto de ler bastante no Kindle Para não ocupar tanto espaço Mas esses livros aqui Sobre esse assunto Eu resolvi comprar livros físicos mesmo Então acho que vai ser gostoso de ler E aí? Tudo bem? Você acordou da sua soneca? Acordou bem? Ah Ah Fala O que você quer mostrar? Ela está com essa palavra agora O que? Ah é? Eu vou levar essa mocinha no mercado Preciso comprar Eu usei literalmente a última fralda dela Preciso comprar fralda Preciso comprar umas frutas E algumas coisas Para os próximos dias Vamos lá no mercado com a mamãe? Quem quer ir no mercado com a mamãe levantar a mão? Ai gente Que brava Que séria Vamos dar né? Você quer papar uma frutinha antes? Quer uma banana? Papar Caiu 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 Olha só Esse chão está sujo Nossa senhora Ainda bem que a Tia Kim veio hoje Para ajudar a gente Hoje Nossa Eu estava com uma saudade De vez em quando é bom ter uma ajuda Eu gosto Você sabe né Que eu gosto de cuidar da minha casa Mas de vez em quando Acho que eu vou chamar Pelo menos de vez em quando Uma vez ou outra Essa semana foi muito Muito corrida Eu tinha duas publis Para entregar Toda vez que eu tenho publi Dá bastante trabalho Consome bastante Do meu tempo Porque não é só O tempo normal Da produção de conteúdo É tipo Esse tempo Vezes dois ou três Sabe? É bem mais Eu ia falar Time consuming Às vezes eu ainda penso Tem coisas que eu ainda penso Em inglês E falo A cabeça ainda Virou uma mistureba Gente Virou uma mistureba Tem uns que acham chique Eu não acho chique não Porque a gente confunde a cabeça Mas Essa semana teve isso E o Lincoln se machucou Eu estava com as costas machucadas Então ele não está conseguindo Fazer muitas coisas Agora ele já está melhorando Mas ele se machucou E aí Eu estou aqui De babar dele Além de cuidar das crianças Estou fazendo absolutamente tudo sozinha Essa semana Cuidando da casa sozinha Cuidando das crianças Absolutamente sozinha De acordar Trocar de roupa Botar para a escola Fazer lanche Buscar na escola Levar para a escola Fazer tudo sozinha Além de cuidar da Olivia E todas as coisas Que envolvem o meu trabalho Então essa foi uma semana Muito cansativa para mim Agora graças a Deus Ele já está melhorando Mas foi bom no sentido Que a gente aprende Que cada coisa que acontece Sendo boa ou ruim A gente tira pelo menos Um aprendizado bom disso Eu aprendi a valorizar Mais o meu marido Gente Porque olha Sem ele Eu não dou conta não Ele é muito participativo Nas coisas aqui em casa E aí Essa semana Que ele não pôde ajudar Ele ficou de cama Por causa das costas dele Que ele não estava conseguindo levantar Aí eu falei Gente Olha o impacto que é A gente ficar sozinha Olha Não é fácil não Foi puxado Mas agora ele está Ele está melhor Está melhor Eu vou buscar a minha Minha bolsa Vou no mercado Aí eu estava decidindo Se eu ia no atacadão Que é mais longe Ou se eu vou no mercado Aqui mais perto Acho que eu vou no mercadinho Aqui mais perto também Porque Sei lá A preguiça bateu Não estou querendo dirigir muito não Olha aí Quem veio me ajudar No mercado Já trouxe Minha ajudante Você vai ajudar a mamãe Agora a fazer as compras O que a gente vai comprar De bom Fala para a mamãe Temos que comprar Frutinha Temos que comprar Açúcar Que está faltando em casa A gente vai fazer um bolinho O que mais O que mais Que a gente vai comprar Olha quanta coisa gostosa Olha a tentação Olha a tentação Olha a tentação Olha a tentação Bom? É bom? É bom É bom Então fala É bom? É bom Açúcar aqui está tão caro Seis reais gente Vê se eu posso Um negócio desse Esse aqui está mais barato Vou dar desse Açúcar é tudo bom Eu gosto Eu sempre gostei Do União Mas eu tenho comprado Outras marcas também Vou levar Acho que uns 3 quilos Ah tem esse aqui também Vou levar desse aqui também Super resolvido Hein Olivia O que mais Que a gente tem que comprar Linha Próximo item da lista É fralda Né Olivia Quando a gente vem No mercadinho Mais próximo Em casa A gente sempre paga Mais caro Fazer o que Essa pompom É mais joável Não é ruim não A Babysack Deu alergia nela Eu tinha gostado Mas ela teve muita alergia Eu testei 4 vezes Em épocas diferentes E não deu Aqui o tamanho dela Não, não tem Oh meu Deus G Só tem pacote pequeno Olha Misericórdia 40 reais Gente 20 fralas Sério Nessas horas Eu me arrependo De ter largado As reutilizáveis Ai Mas é que é muita preguiça De ficar no avanço Vamos levar né Assim esse Vai pegar esse também Tem neném aí? Cadê o neném? Tá vendo a foto do neném? Gente a Pampers Tá podendo me patrocinar Nesse vídeo já Eu acho Só acho Vão lá Vão lá falar pra eles Me patrocinarem Eu bem que queria Uma água com gás Pra fazer a minha Minha soda italiana Um suquinho de uva Queijinho Você quer levar esse também? Guarda esse Tá bom? Guarda pra gente Estou tentada A levar uma colomba Estou tentada Acho que eu vou levar Uma de frutas Eu prefiro de frutas Vocês gostam mais O Lincoln gosta mais De chocolate Mas como sou eu Que tô comprando Eu que escolho né Gente Isso que é isso aí E no mercado Com criança pequena É o seguinte Você já tem que ter Os esquemas Ela começou a querer Dar piti Eu catei A primeira coisa que eu vi Que foi esse suco Já dei na boquinha dela A gente nem lê A lista de ingredientes Pra não sofrer E nem olha Qual que é o preço A gente simplesmente Resolve o problema Numa hora dessas E é isso aí né gente O importante é Estar todo mundo feliz Ó Mocinha Eu soltei ela do cinto aqui E a gente vai dar um passeio agora Vocês não acreditam Passei em frente E resolvi parar Gente Eu quero fazer um tour Com vocês Pela faculdade Onde eu estudei Onde eu conheci o Lincoln Aqui na frente Na verdade É a igreja Que a gente frequenta Todo sábado A gente vem aqui Uma igreja bem grande Eu faço parte da igreja Adventista do sétimo dia Então aqui É um campus De uma universidade Uma faculdade Adventista Tem várias faculdades aqui E eu estudei aqui Foi aqui que eu conheci o Lincoln E a gente mora aqui próximo Então aqui é o prédio Da faculdade Ele é bem grande Tem pra lá Vocês não estão vendo Mas ele é bem grande Bem pra trás Assim Complido E é aqui que eu estudava Gente Eu fiz faculdade Fiz duas faculdades aqui Fiz faculdade de publicidade E propaganda E também fiz faculdade de pedagogia As duas Eu me formei aqui Eu quero dar uma andadinha Pelo campus Porque é bem bonito aqui Fica bom Esse aqui é o prédio Onde eu É o centro de comunicação Onde tinha Várias coisas Eu já cheguei a trabalhar Aqui dentro também E a biblioteca Fica nesse prédio aqui Eu estou aqui dentro do carro Estou fazendo o tour no carro Gente Olha a cor do vidro Disfarça Mas é um campus Assim bem grande Tem muita natureza Muito espaço Pra você caminhar Sabe A gente caminha bastante aqui E aí aqui Eles fizeram Deixa eu mostrar Aqui tem uma livraria E aqui tem um espacinho Tão gostosinho Olha que bonitinho Lá dentro tem uma Tem uma loja de material escolar Tem uma cantina Fica tudo lá dentro Olha que espaço bonito O peixe Né Olivia É o peixe E aqui Esse é o prédio Que eu mostrei pra vocês Ali Que é a faculdade mesmo Aqui que eu estudava Gente Olha Anos e anos Da minha vida aqui Foi aqui Que eu e Lincoln Nos conhecemos É Olivia Você quer falar Você quer conversar Olha só O peixe Aqui é a parte do ginásio O ginásio Tem quadra Tem quadra Toda essa região aqui Tem campo de futebol Tem quadra de tênis Inclusive a quadra de tênis Vou parar ali Vou mostrar pra vocês Porque foi o meu primeiro Encontro com o Lincoln Foi Aqui é uma piscina Quadra de areia Aqui Vocês estão vendo Essa quadra de tênis Gente Aqui foi o meu primeiro Date com o Lincoln Foi aqui que eu me apaixonei Por ele Olha só Vocês querem ouvir a história Eu me apaixonei Vou até estacionar aqui Pra contar pra vocês Eu me apaixonei pelo Lincoln A gente foi jogar tênis Com os amigos Nessa história Eu já contei algumas vezes aqui Acho que até tem um blog Onde eu conto nessa história Mas eu me apaixonei por ele Porque a gente A gente foi jogar tênis Com os amigos Eu tinha uma amiga Que ela tinha um namorado Que era muito amigo Do Lincoln E aí um dia Eles iam jogar tênis E aí ela me convidou Se eu queria ir junto jogar E convidou ele também Só que assim O Lincoln Ele já era Ele já era meio afim de mim Já era meio afimzinho de mim Então meio que foi uma oportunidade Pra ele Mas pra mim Eu só tava indo jogar tênis Assim Tipo com amigos Assim normal E a gente foi Numa sexta-feira de manhã E aí começamos a jogar Nós quatro E aí esses amigos Foram embora E ficou o Lincoln Jogando Enquanto a gente jogava A gente começou a conversar Ai qual é o seu tipo Favorito de música O que você gosta de não sei o que E a gente começou a perceber Que a gente tinha várias coisas Em comum e tal E aí foi pela primeira vez Assim que eu olhei E falei Nossa esse cara Olha Hum interessante 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 E porque eu já conhecia A gente já era amigo Mas a gente era amigo sim De tipo se conhecer mais ou menos Nunca tinha dado muita importância Sabe E aí nesse jogo Nessa partida de tênis A Olivia tá contando também Não é Olivia? Você tá contando? Né? Nessa partida de tênis Eu percebi assim Nossa ele é uma pessoa legal E aí começou a meio que rolar um climinha Sabe? E foi nesse dia Quando deu Meio dia A gente foi almoçar No refeitório Daqui da faculdade Porque aqui É um esquema diferente Inclusive eu estou Estacionada em frente Ao dormitório masculino Que eu vou mostrar pra vocês Aqui tem o regime de internato Você pode vir fazer Sua faculdade De morar no internato Daqui mesmo Então tem um dormitório Pros homens E tem um pras mulheres Eu morava no dormitório feminino Obviamente o Lincoln masculino Mas aí tem o refeitório Porque daí você paga Junto com o valor da faculdade Você paga o adicional Pra poder morar E ter todas as refeições Ter tudo Ter acesso a lavanderia Daqui Tem todos os esquemas Pra você realmente ter uma vida aqui Enquanto você tá fazendo a faculdade E aí eu vim aqui Morar nesse sistema de internato O Lincoln também E a gente sentava no refeitório Todas as refeições Café, almoço e janta Na mesma mesa Porque a gente tinha a mesa dos amigos Assim que todo mundo sentava junto Foi uma época muito legal da vida Porque quando você mora junto Com as pessoas que você estuda Você desenvolve um laço muito profundo Muito forte E as minhas amigas A maioria delas até hoje Vem dessa época Que a gente morou juntas E inclusive a Carlinha Que trabalha comigo Ela é comercial Ela é o meu comercial Do meu canal E do meu Instagram Ela morou comigo A gente se conheceu dessa forma E aí é o seguinte A gente... Peraí Deixa eu limpar a tela Que eu acabei de ver Gente que a tela tá suja Peraí 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 Eu não sei se vocês estavam vendo Mas aí é o seguinte Começou a rolar um climinha Entre a gente A gente no refeitório A gente sentou pra almoçar E aí eu tava toda vermelha Gente, porque eu pego o sol Eu fico muito vermelha E a gente não tava planejando Que ia ficar a manhã toda A gente ficou a manhã inteira jogando E eu cheguei mega vermelha Pra almoçar Minhas amigas Você foi pra praia? Onde você foi? Que você tá vermelha Assim E os amigos dele Do outro lado da mesa O que aconteceu com você? Onde você tava, cara? Não sei o que E a gente se olhou Assim E meio que tipo assim Hum... Ninguém sabe onde a gente tava Aquela coisa assim E aí começou a rolar um climinha Entre a gente E foi assim que a gente Começou a conversar Até a gente começar a namorar Né, Olivia? Vamos, vamos, vamos Tá bom, filha Enfim É um lugar muito especial pra mim Porque eu tenho muitas memórias aqui E aqui é o dormitório masculino Aqui é a parte dos fundos Do estacionamento Então a frente é mais bonita E eu vou ter que sair Porque a dona Olivia Não tá gostando do rolê Não tô gostando, pessoal Enfim, gente Aqui é o dormitório masculino Aqui que o Lincoln morava Eu vou mostrar pra vocês Onde eu morava Aqui tem muita natureza Como eu falei pra vocês Inclusive, gente Primeira vez que eu comi tamarindo Na minha vida Foi aqui Que tinha uma árvore Não sei se tem ainda Mas tinha uma árvore de tamarindo aqui Ai, eu fiquei uns dois dias Com a língua meio que Meio ardendo Que foi estranho Aqui tem uma pista de atletismo Aqui é o refeitório, ó Esse prédio aqui É aqui que eu comia Todas as refeições Ih, tá fechado o acesso lá Aquele prédio lá no fundo É o dormitório feminino É lá que eu morava É aquele prédio lá E aí tem os quartos E você divide o quarto Com outras pessoas, né E aqui um auditório Enfim Tem muita coisa aqui Tem um hotel aqui dentro Pros pais e os alunos Quando vêm visitar Poderem ficar instalados Aqui tem umas casas De pessoas E alguns funcionários Que moram aqui dentro Ó, aqui tem umas casas É enorme, gente É um campus gigantesco Aqui o hotel Inclusive eu fui fazer Uma boa ação agora Que eu fui Teve uma pessoa Que eu tava no mercado A pessoa me pediu carona Se ela não tava conseguindo vir E ela precisava vir pra cá Eu deixei ela aqui No hotel Acabei de fazer uma boa ação Do dia hoje já Aqui, ó Esse prédio aqui, gente Ó, lá no fundo Dormitório feminino É lá que eu estudei, gente Morei Cinco anos na minha vida Eu morei neste prédio aqui Muitas memórias Aqui eles estão construindo Um museu de arqueologia Vai ser o maior museu De arqueologia Da América Latina Ai, meu Deus Eu já tô dando a volta No balão aqui Aqui é os fundos da faculdade O maior museu De arqueologia Da América Latina Eles estão construindo 100% com doações De pessoas Que acreditam na causa E tal Estão terminando de construir Esse prédio aqui Que vai ter bastante coisa Aqui eu não entendo nada De arqueologia, né, gente Mas, assim Coisas importantes Vão estar guardadas Nesse prédio, entendeu Referentes à arqueologia Principalmente No que tem a ver Com o cristianismo e tal, né Coisas que comprovam O cristianismo Vão ter algumas coisas aqui Nesse prédio Ah, e eu vou mostrar pra vocês Onde eu trabalhava, ó Esse prédio Que está chegando aqui Gente, vocês perdoem Que o meu vidro do carro Tá bem sujo Esse prédio aqui, ó Aqui Eu trabalhei aqui dentro Enquanto eu era aluna Eu trabalhei aqui Tinha uma agência De jornalismo e de publicidade E eu trabalhava aqui dentro Alguns aninhos da minha vida Trabalhei aqui Enquanto eu estudava Oi, fala O que você adivinha? O que que é isso? Adivinha Isso é um balão Não O que que é? É uma bola Não Adivinha Adivinha Isso aí é um sorvete Não O que que é? Você que vai falar sozinho Mãe Não, o que que você Mas me dá uma dica Não, mãe Mãe É uma maçã É uma maçã É uma maçã É o seu presente É o meu presente Eu ganhei essa maçã Aí dentro Não acredito Estava escondido aí É o seu presente Ai, obrigada Obrigada O presente é tão livre Tá bom Gente, eu comprei mais umas coisinhas Eu tava Eu fui buscar as crianças na escola E tinha que postar uma Tinha que postar uma publi hoje No Insta Maravilhosa Uma sobremesa Simplesmente assim Surreal Se você não for checar lá Vai lá Porque assim Meu Deus Eu fiquei tão feliz Que eu fiz um job Pra marca Frutti De açaí E eu amo essa marca Porque é o único açaí Que eu compro aqui em casa A gente sempre tem E quando eles me chamaram Pra fazer Eu surtei Eu falei Meu Deus Eu amo essa marca Eu amo vocês Fiquei muito feliz E aí Meu presente E aí eu postei a publi lá Uma receita O que que é? Você quer tivinha? É uma maçã Não É um... Uma banana Não É um abacate Não Ah, e o que que é? Você quer tivinha? É um melão Sim Aceitou Aceitei Aceitou É um melão Esse é o melão Mas não é uma maçã Esse aqui? Então tá E aí comprei Então eu acabei esquecendo De mostrar todas as coisas Que eu comprei no mercado Mas eu comprei a colomba pascal É... Comprei batata Comprei pimentão Pra poder fazer a batata alhoada Comprei fralda Comprei fralda Comprei fralda pra Olivia Comprei cebola Comprei ovo O que que a Olivia quer? É o que que a Olivia quer? Ela quer o tomate? Você quer o que, Olivia? Fala Tomate Esse tomate tá estragado Deixa eu te dar um que tá bom Mãe Cadê a Olivia? Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Ah, eu acho que é um tomate Aceitou Aceitou Que ótimo Você tá comendo um tomate assim? Puro? Tava na dentro da fruteira? Ai, notas para essas crianças Não merecem nota 10, né gente? Não é fofura Quesito fofura e sapequice Então nota 10 de 10, hein? Você vai se vergonha E a Tucci? Voltou do pet shop Que tá linda, cheirosa Gostosa Linda da mamãe Enfim Decidi que eu vou fazer um cachorro quente Então Nossa, gente Comprei o pão Tava quentinho Agora já tá murcho, ó Só de ficar no saquinho Eu não gosto muito do saquinho Eu prefiro quando é no papel Às vezes deram no saquinho Já murchou o pão Mas tudo bem Tá fresquinho Tava quentinho quando eu peguei Eu vou fazer um cachorro quente Eu gosto muito de usar Essa salsicha vegetal aqui Eu não gosto muito de salsicha de carne Eu tenho um pouco de nojo E aí eu gosto da vegetal E eu compro geralmente essa aqui, ó Dá super bom É assim, gente Quebra um galho Não vou dizer assim Gente, uau Que delícia Que surreal Mas assim Eu acho que fica gostosinho, sabe? Eu acostumei com gosto Eu gosto mais dessa Do que da salsicha normal Pegar uma lata de tomate pelado E é isso aí, gente É isso aí que tem No momento Ai, gente Os ovos quebrados Vários deles Não sei como foi que aconteceu Ó, quebrado Quebrado Ai, quebrado Esse aqui tá inteiro Caro, gente Eu não gosto de comprar ovo no mercado Porque eu gosto de comprar De um senhorzinho Que vende caipira Ai, mas eu Hoje não é dia que ele passa Pra vender E eu precisava de ovo Aí eu comprei do mercado E eu gosto de comprar o caipira Eu só gosto de comprar ovo caipira Raramente eu compro Até tem o branco aqui Que às vezes eu uso eles O branco pra receita Mas eu gosto mesmo do caipira E comprei caríssimo o ovo No mercado caipira Ai, tô inconformada Que eu perdi tipo 18 reais, gente Uma dúzia de ovos Tô inconformada Ai, ai Cada um tem a vida que merece Cada um tem a vida que merece Ó, eu A mãe plantou A mãe coi eu, né? Quem mandou a setonga? Eu acho que eu bati a sacola Na hora de colocar ela Trazer ela aqui pra dentro de casa Sabe? Acho que eu botei com muita força Em cima do balcão É isso aí, né, gente? Ó a autorresponsabilidade aí Fui eu que causei essa situação E é isso aí, né? Tem que ver com isso Então Lição aprendida Até pensei se eu não poderia Se eu não poderia Fazer alguma receita Com esses ovos agora Será? Que dá ruim? Acho que não, né? Se eu usar eles agora Acho que não, né? Porque rachou agora Quem sabe? Dizem que não se deve Colocar batata na geladeira, né? Mas aqui na minha fruteira Pega sol durante o dia E todas as vezes Que eu compro batata E eu coloco aqui na fruteira Acaba que a batata Fica, acaba ficando esverdeada Isso é super prejudicial Pra saúde, né? Libera uma substância Que eu esqueci o nome agora Mas que é bem prejudicial Pra saúde Então eu comecei a guardar Ela dentro da geladeira agora Apesar de não ser Indicado também Mas eu acho que Entre uma opção e outra Eu fico com a menos pior, sabe? Mas eu amo Essa fruteira embutida, né? Na marcenaria Eu achei que foi Uma das melhores escolhas Que a gente fez na cozinha Fica muito bonito, assim, sabe? A gente põe as frutas aqui Olha só Fica super bonito Fica agradável de olhar, sabe? Fica prático, gente Não fica botando um monte de coisa Em cima da bancada Eu gosto muito Então geralmente Eu deixo aqui com frutas E aqui com vegetais Mas eu quis colocar Tá muito quente Esses últimos dias Então eu quis colocar na geladeira Pra preservar um pouquinho mais Deixar só as frutas aqui mesmo Estamos na época de abacate Aqui na minha região Tem muito abacate E meu sogro aparece Olha A gente pegou um bichinho ali Alguma coisa Meu sogro apareceu aqui em casa Com um monte de abacate A gente tá esperando madurar Acho que agora já deve estar no ponto Já faz uns dois dias que ele trouxe Tem muito abacateiro aqui Muito Então quando dá época de abacate Não precisa nem sair indo comprar Porque é só a gente sair Catando pelo condomínio Catando pela vizinhança E tem muito Eu só queria um abacate O avocado, né? Que é o meu favorito Aquele abacate pretinho Ai, eu amo demais Aquele abacate É o meu favorito Mas aquele Não tem árvore aqui não Mas a gente se contenta com esse Inclusive esses dias Eu fiz o guacamole com ele E não ficou ruim não, gente Não fica igual o outro Né? Com o avocado Mas ficou Ficou bom Eu achei até que assim É que ele é mais aguado Ele não é tão cremoso Tão firme Quanto o avocado, sabe? Então a textura não fica igual Mas de sabor ficou bem parecido, sabe? Eu achei que valeu a pena Valeu a pena Então vamos a receitinha Nem sei se dá pra chamar isso de receita Né, gente? O cachorro quente Vou fazer aqui Pegar uma panelinha E eu vou Tenho alho Eu vou triturar A mãozinha da Olivia Ai, ai, ai Cuidado com o dedinho Vou dar uma refogada E vou No alho E daí vou colocar o tomate pelado Depois eu coloco E aí eu coloco o tomate pelado Eu amo fazer molho de tomate assim É o meu jeito favorito Só refoga o alho no azeite Coloca o tomate pelado Tempera com sal e pimenta Acabou, gente Não precisa ficar inventando no molho de tomate Isso é maravilhoso Só assim eu já amo demais Às vezes eu vou falar pra vocês umas receitas assim Simples como essa Por exemplo Ai, vou fazer o molho de tomate Vou fazer não sei o que E eu fico Fazer o arroz Fazer o feijão E eu sempre fico me perguntando Se vocês gostam de ver esse tipo de receita bem basicona Ou todo mundo já tá tipo num nível mais avançado E gostaria de ver receitas um pouco mais avançadas Se for óbvio demais pra vocês Me fala aqui nos comentários Porque eu preciso entender Se esse tipo de receita quando eu faço Se vocês querem ver ou não Que às vezes fica muito óbvio Eu mostrar fazendo o arroz Dando a dica do arroz Dando a dica do feijão No molho de tomate Às vezes é Não sei Às vezes é óbvio demais pra vocês Tá bom de alho aqui já Ou não Ou às vezes é o que vocês querem ver mesmo, né? Então deixa aqui nos comentários Pra eu saber, por favor Que isso vai me ajudar Ó, eu dou uma refogadinha Eu não gosto de refogar o alho Em temperatura muito alta Por isso não ele queima muito rápido Então ó, coloquei aqui no No 4, ó Tá no 4 Temperatura média Assim mais ou menos, sabe? Até pra pôr um pouquinho mais E a gordura Faz ele refogar melhor, né? Então assim Só que a gente não quer Deixar uma coisa muito oleosa, né? Porque aumenta muito as calorias Não é saudável Mas quando a gente pensa em sabor É... A gordura é condutora de sabor, né? Então Por isso que comida com gordura Fica mais gostosa Do que a comida sem gordura, né? Por isso que uma fritura Mais gostosa, né? Que conduz sabor De uma maneira melhor Então É importante a gente colocar Nem que seja um pouquinho só, sabe? Pra poder refogar Porque refogar sem nem tipo de gordura Não tem o mesmo resultado, sabe? E o alho amassado também Eu sou fã Eu gosto mais do que O alho picadinho Não precisa esperar ele queimar demais, sabe? Ele dourar demais Ó, aqui já tá mais do que bom Eu já vou colocar o molho de tomate Ó, o tomate colado, né? Esse aqui é tomate colado em cubos Eu gosto dessa marca Olé E gosto muito daquela marca Ciro Círio Nunca lembro se é Ciro ou Círio Eu gosto São as que eu mais compro E aqui, sem nada de água Porque a gente vai colocar salsicha A gente não quer uma coisa aguada, né? Então só o tomatinho mesmo Vou deixar verver aqui Enquanto eu vou abrindo a lata da salsicha O duro dessa embalagem Gente, olha como vem as salsichas espremidas Como é que você consegue arrancar isso aqui de dentro? É muito difícil É muito difícil tirar a primeira Ele vem numa aguinha Então eu vou escorrer a aguinha E tirar as salsichas E eu tô pensando se eu vou deixar inteira Ou se eu vou picar Eu acho que eu vou picar dessa vez Salzinho Pimenta preta também Então nossa mesinha de hoje tá assim, ó Pãozinho Tudo combinandinho Mamãe, tá faltando o que? Tá faltando o que, eu acho? Você quer o que, Olivia? Tá bom Bom? Tá bom E o melão? O melão, então tá Pega o melão Tinha esquecido que tinha melão aqui Melão pra gente comer A mamãe deixou cortadinho A mamãe deixou cortadinho Quem quer melão, levanta a mão A gente tá esperando o Josh e o Noah, né? Eles tão tomando o banhinho Enquanto isso você tá brincando Aí tá comendo Tá bom esse melão? Muito bom, né? Tem aqui no seu prato Ó o seu prato Pega do seu prato Gente, é isso Coloquei as crianças pra dormir Todo mundo cansado Estou suada Vou tomar meu banho Me ajeitar E vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado De mais um vlog aqui no canal Deixa seu like, tá? E eu quero pedir uma coisa Se for possível Compartilha o canal com alguém Indica o... Eu ia falar O vai comer o quê? Indica o nosso canal aqui Pra que a gente possa crescer, sabe? Isso depende tanto de vocês compartilharem Essa é a única forma Que a gente consegue crescer Então me ajuda, por favor Compartilhando ou esse vídeo Ou algum outro vídeo Ou algum conteúdo que você gostou Manda pra aquela amiga No grupo de WhatsApp Isso vai me ajudar demais Pra gente crescer o canal, tá bom? Se você puder fazer isso Eu vou ficar muito agradecida de coração Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo